...Rey Mistério contra The Judgment Day, Finn Balor e o Damian Priest. Combate excelente até o momento, agora Matt Riddle jogado pra fora. Juizão parando ali o Finn Balor. E olha a Rhea Ripley, puxando o Matt Riddle pelo cabelo! O que que é isso? É o que eu estava falando, a Rhea Ripley é tão forte como um superaço e ela tem dessas. Ela ajuda, não pensa duas vezes, tem que bater, ela bate mesmo. O que diga o próprio Dominique Mistério, ele recebeu várias surras dela. Backbreaker, Damian Priest! Com a perna direita. E agora acabou. Não, escapou o Matt Riddle! É muita força de vontade e concentração. Ele fez o tag, olha aí Roberto. Puxa, tesourão lá do quinto andar. E em cima do Matt Riddle, ele conseguiu o que calma. Olha, eu confesso, pensei que não ia conseguir se mexer o Matt Riddle. E ele escapou da contagem. Os lados de fora, olha o perigo da Rhea Ripley. Olha o perigo da Rhea Ripley. Não, calaja ali. Em cima do Riddle. Belly to back suplex ali, aqui vem o Finn Balor. Outra contagem quase completa. E chama o Damian Priest mais uma vez o Finn Balor. Agarrado pelos cabelos ali, o Matt Riddle. O juiz chama a atenção. Ele faz o tag, entra Damian Priest. Um cruzadão direto ali no peito do Matt Riddle. E o Matt Riddle agora é quem apanha, apanha, apanha. O Rey Mysterio não pode fazer nada. Lá do lado de lá. Faz tempo que o Riddle tá apanhando, né? Que o Rey Mysterio não entra, fica lá. Apenas observando. E o seu parceiro hoje apanhado. Nossa, mais um soco por trás ali. Bem nos rins. Outra vez. Puxa vida, isso dói muito. Que castigo. Você só vai saber como isso dói quando levar um. Por cima, outra vez, no chute, o Matt Riddle. Colocando o Damian Priest nos ombros. Olha aí o Go to Sleep. E o Damian Priest está caído. Riddle não tem força, não tem força de fazer a contagem, Riddle. Tem que aproveitar pelo menos pra fazer o tag, Roberto. É isso que ele faz. Vai se arrastando. Conseguiu. Vai entrar Rey Mysterio. Usando as cordas. Aí ele conhece. Escapa. Rey Mysterio faz a volta. Aí está o chute duplo ali na cara do Finn Balor. Impressionante. Olha só. Por cima, no chute alto. Rey Mysterio usando as cordas. Lá de cima, ele cai por cima. Sai o chute no Damian Priest. Não mexe com a minha família. É, mas perde concentração. Cada vez que eu olho ali e vejo o Dominique, ele perde concentração o Mysterio. É o grande problema pra ele. Finn Balor. Escapa Rey Mysterio. No crossbody. Quase, quase. Ele leva essa pra casa. Agilidade do Rey Mysterio. Ninguém pra passar a vez ali. O Finn Balor buscando onde estava o Damian Priest. O Damian Priest está groggy. Tem tudo isso recuperado. O Mysterio pelo menos está fresquinho agora, Roberto. Um bom tempo ali do lado de fora. Olha o Finn Balor. É muito esperto, né? Puxando uma rasteira com a mão ali, o Finn Balor. Nas cordas. Caiu de rosto, com a cara na argola, o Rey Mysterio. Vai Finn Balor. Mysterio. Esperto. Uma meia bicicleta ali. E agora, olha só. Faz o giro. Preparando-se aqui pro 619. Mais um Damian Priest. Puxa ele pra fora. Puxa pra fora o Matt Riddle. Vai por cima das cordas. Chute no queixo do Damian Priest. Vai no mortal. Em cima do Damian. Impressionante o que fez agora o Matt Riddle. Mysterio. Colocando Finn Balor onde ele quer. É o 619. Mas sempre olhando pro seu filho, se distraindo o Rey Mysterio. Mas agora ele vai. Vai pra finalização. Real Ripley tenta entrar e atrapalhar tudo. Olha o Seth Rollins. Olha o Seth Rollins chegando contra o Bro. Do lado de fora. Que situação com a cadeira. E o Rey Mysterio vai pra cima do Seth Rollins. Lembramos que o Matt Riddle. O Matt Riddle, perdão. Fez a interferência na disputa do título dos Estados Unidos. No início do programa de hoje. Olha. Filho e pai cara a cara, Roberto. Pai e filho. E agora ele desafia o Rey Mysterio. Me acerta aqui. Vai. Olha, vai me desculpar. Mas se eu fosse o Rey Mysterio, eu mandava essa cadeirada. Eu mandava. Tá merecendo o Dominique. Mas é difícil, né? Pra um pai fazer isso com um filho. Nossa. Ele volta pro combate. Agora o Finn Balor. O combate continua, né? Continua. E o Finn Balor faz o tag no Damian Priest. Olha a situação do Rey Mysterio. Vai Damian Priest. Nossa. Nossa. Chokeslam de Damian Priest. Faz o tag. E aqui vem o finalizador. Cole de Gra. De Finn Balor. Bem no peito do mistério. É dois. É três. E acabou. Aí não tem jeito. Agora é do Judgment Day. Com a interferência do Seth Rollins. Com a ajuda da Rhea Ripley. Falta ali o Riddle agora tentando proteger o Rey Mysterio. Tá ali demais. Você viu um forte, Cachete. Impressionante. Seth Rollins deu troco no Matt Riddle, né? Que fez a interferência no seu duelo contra o Bob Lashley. Ah, mas que situação, né? Aqui então foram, em certo momento, foram cinco contra um. Oferecendo o rosto ali o Dominique pro pai dele. Fechou pra lá o Rey Mysterio. Ele não teve dó do Edge na semana passada. Aqui o Sling Play, da preparação aí. Duffin Balor, o Coo de Gras. E aí, fim de história neste combate de duplas. Não foi literalmente um combate de duplas, né? Mas o que a gente pode fazer? O Judgment Day continua seu caminho de destruição no Monday Night Raw. É, que situação pro Rey Mysterio. Olha, eu tenho que explicar algo pra vocês. Eu não quero falar disso mais. Olha, essa entrevista aqui acabou. Você, 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 pode sair daqui. Todo mundo fora da minha casa. Vamos, fora daqui. Ó, você tá muito linda. Olha, vamos embora. E olha quem estava dentro da mansão do mês. É, que situação, né? Estranho demais. Estranho demais. E hoje ele é um convidado do mês. Dexter Lumis vai estar no Miss TV.